Agora tudo que você tá fazendo e já anota na sua agenda uma data, dia 18 de janeiro de 2024 às 5 horas da tarde, horário de Brasília. É esse o momento que nós teremos a apresentação de Indiana Jones da Microsoft e não apenas isso, o jogo está previsto para ser lançado esse ano, isso de acordo com fontes de Tom Henderson, eu já falei aqui no canal, existem 3 leakers, 3 insiders aí do mundo gamer que eu confio muito, Bill Bill Kahn, Tom Henderson e Jeff Grubb, esses 3, esses 3 sempre falam coisa que vai ser verdade, tá ligado? E ele, o Tom Henderson, diz aí em claras palavras, Indiana Jones é lançamento de 2024. Agora há pouco, a Microsoft confirmou que no dia 18 de janeiro teremos uma nova edição do evento Xbox Developer Direct que contará com novidades de seus diversos jogos. Entre os títulos confirmados, a surpresa foi que teremos o primeiro vídeo de gameplay de Indiana Jones, um projeto em desenvolvimento pela equipe da Machine Games. Os detalhes sobre o jogo ainda são desconhecidos, mas, segundo informações compartilhadas pelo Tom Henderson, é afirmado que Indiana Jones está previsto para ser lançado esse ano, 2024. O que nós temos até o momento de coisas oficiais do Indiana Jones é esse trailer, só tem isso e que na verdade não mostra muita coisa. Só que tem bem a pegada Uncharted, né? Puta, cara, é indiscutível. Isso daqui lembra muito Uncharted, a bússolazinha, o caderninho de nota, mapa... Enfim, lembra muito Uncharted mesmo, só que Indiana Jones. E cara, na boa, eu tô muito animado para ver esse projeto. Não é de hoje, ele foi anunciado há muito tempo e que até agora nós não temos nada, né? O jogo tá previsto para ser lançado para PC e Xbox Series, além de chegar Day One ao serviço Game Pass. Ainda não tem uma data certinha para a gente poder jogar o Indiana Jones, mas eu acredito que seja lá para setembro, tá? Setembro, no mais tardar outubro. Não deve passar disso, demorou? E vocês estão animados para Indiana Jones? Comenta aí embaixo. Como eu falei aqui, eu já tinha até separado a outra notícia, mas a gente já até falou dela. O Xbox Developer Direct, então, tá anunciado para o dia 18 de janeiro, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Os jogos confirmados pela Microsoft, que vão aparecer no evento, são até o momento o Indiana Jones, a Valid, Era, History Untold e Senua Saga Hellblade 2. Cara, só jogão, hein? Só jogão, mano. Tô muito animado para ver essa parada acontecendo aí na nossa frente. Uma outra notícia que eu queria falar já com vocês, é que a CD Projekt Red iniciou a fase de produção e desenvolvimento ativo, completo. Agora os caras estão, de fato, com a mão na massa para a sequência de Cyberpunk 2077. Os desenvolvedores da CD Projekt Red foram trabalhar no recém-inaugurado escritório do estúdio em Boston para a produção do novo Cyberpunk 2077, né? Da sequência, nós não sabemos qual vai ser o nome, se vai ser Cyberpunk 2078 ou Cyberpunk 2077 2 ou Cyberpunk, outro número, né? A gente não sabe o que vem aí pela frente, mas de qualquer maneira, mano, tô bem animado. Eu acredito que a CD Projekt Red nunca mais vai errar da forma que ela errou com o Cyberpunk 2077. Eu acredito que eles aprenderam bem a lição com esse jogo, o lançamento completamente desastroso que foi. Eles não vão querer repetir isso daí. Agora que eles conseguiram recuperar a nossa, como dá para falar, a nossa confiança, eles não vão querer jogar isso no lixo à toa. Provavelmente esse jogo vai ser um jogaço, assim como os novos The Witcher. Os caras vão caprichar em tudo que eles forem fazer daqui para frente. E o Cyberpunk foi uma aula, né? Cyberpunk foi uma escola aí para eles, de fato, para nunca mais se repetir essa história. Você pode ter certeza. Todo jogo da CD Projekt, a partir de agora, vai vir, ó, caprichadíssimo. Tinindo de lindo. Vocês têm confiança ainda na CD Projekt? Vocês comprariam na pré-venda esse jogo? Eu já posso falar, mano. Eu compraria, assim, tipo, a gente nem viu o jogo ainda, né? Mas em relação à qualidade, você pode ter certeza. Não vai ser igual ao Cyberpunk não, viu? O lançamento dele vai ser bem bonitão, tenho certeza. Ó, ficando por aqui. Obrigado a todos e até daqui a pouco em mais um vídeo. Gente, valeu!